Banco aqui, banco lá, não faltam moradores dispostos a tirarem dois dedos de prosa na porta de casa. Expressão que nessa região significa bater um papo. E assim uns ficam o dia todo, só olhando o movimento pacato da cidade tida como um lugar de paz e sossego. Muito tranquila, pouco movimento, muito tranquila. Aqui é comum encontrar casas sem portão na garagem e não para por aí. É normal encontrar janelas totalmente abertas e sem ninguém em casa. Dando poucas voltas pela cidade já é possível perceber que os moradores vivem numa tranquilidade sem tamanho. Quem é de fora poderia se perguntar, já teve algum crime violento ou grande furto por aqui? Já tem... Ah, tem. Não estou tendo nem noção de quanto tempo faz. A cidade de Nova Aurora, a 260 quilômetros de Goiânia, tem pouco mais de 2.300 habitantes e é considerada pelos moradores como um lugar tranquilo de se viver. Aqui, o último assassinato foi registrado há 10 anos, os outros no século passado. Era 2011 quando Carlos André do Nascimento, de 33 anos, foi atropelado e morto em plena luz do dia. Nossa equipe conversou com uma tia dele que prefere não ser identificada. Ele foi quase degolado, assim, na maior judiação. Deu batida nele com o carro, depois foi com canivete no pescoço dele, quase degolou. E foi o último homicídio que teve. Também conhecido como Carlão, ele foi morto pelo pai de uma garota por quem ele era apaixonado. E por que fizeram isso com ele? Ah, isso é mau entendimento. Eu não tinha necessidade de fazer isso. Na delegacia, fica apenas um escrivão responsável por registrar as pequenas ocorrências, como brigas. Não há um delegado específico para a cidade, o que acaba sendo facilmente explicado. A população, onde todos se conhecem, a população ordeira, trabalhadora, Isso, claro, influencia muito na questão da criminalidade num certo município. Vivi sempre aqui, eu acho ela muito calma, boa, né? Tranquila.